Felipe, e esse trabalho aqui, cara, que eu tive a oportunidade de ouvir e assistir ao vivo? Fala disso aqui pra gente, cara. Cara, isso aí foi uma gestação de elefante pra sair. Olha aqui, ó. É o meu primeiro disco solo. A ideia dele nasceu muitos anos atrás, a vontade de fazer esse disco. E ao longo dos anos eu vim sempre na cabeça. Primeiro, eu não sabia que direção eu queria tomar, porque eu gostava de ouvir tanta coisa diferente, tocar tanta coisa diferente, que eu imaginava um disco solo assim, putz, eu queria ter uma música assim. Ah, eu queria ter uma música assada. Eu ouvi o Marcos Miller, putz, eu queria ter uma música assim. Eu ouvi o Jaco, eu queria ter uma música assim. Eu ouvi o Dream Theater, eu queria ter uma música assim. Eu ouvi o Death, eu queria ter uma música... Eu falo assim, não, não pode ser uma assalada desse jeito um disco, né? Tem que existir uma coerência. E aí, ao longo dos anos, eu vim primeiro amadurecendo essa ideia na cabeça do que eu faria e do que eu não faria. Só que, muitas vezes, eu comecei a compor pensando que era para um disco solo. Aí vinha o disco novo do Angra. Precisamos de ideia, precisamos de ideia. Pegava a ideia, jogava. Vai a ideia. Ah, um outro projeto tal. Vai a ideia. For Action. Vai a ideia. Ah, não sei o quê. Vai a ideia. Então, esse disco foi sendo chutado para frente, né? Quando chegou no começo da pandemia ali, em 2020, que nasceu meu filho, meu primeiro filho, o Léo, em abril, foi justamente na fase em que tudo parou, né? Que os shows pararam, a gente ficou em casa, trancado. E aí eu fiquei naquela rotina de pai, trancado dentro de casa, a gente não saía para nada, cuidando do neném e tal, curtindo o neném. Mas chegou um momento que eu comecei a ficar doente, velho, de não tocar, de não poder fazer show, enfim, né? E aí eu falei, cara, eu preciso arrumar um jeito de tocar. Porque, assim, com a rotina da criança, você fala para a sua mulher, você fala, ó, cuida do neném aí que eu vou estudar um pouco de baixo aqui. Esquece. Aí eu falei assim, cara, eu preciso arrumar um motivo para tocar. E aí eu falei assim, bom, se eu não fizer um disco solo agora, eu não faço nunca mais. Então o que eu fiz? Eu criei uma rotina. Eu combinei com o Dalton Santos, que é o guitarrista que gravou a maior parte das guitarras. Falei, Dalton, eu quero que você venha aqui em casa, uma ou duas vezes por semana, para me ajudar a trabalhar as músicas do disco, beleza? E aí o Dalton foi lá em casa, toda terça-feira, por oito semanas, dois meses completos. Tanto mexendo em ideias antigas que eu tinha, quanto fazendo ideias novas, quanto a gente compondo junto. Mas mais do que compor comigo, ele foi o cara que facilitou a minha composição. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de fazer música sozinho. Eu componho muito bem em conjunto. Até com pessoas que nem tocam. Às vezes pode ser um espectador qualquer que fala, ô, que legal, esse aí que você fez e tal. Já é um catalisador para mim. Eu sozinho, eu, puta, mas como é que eu vou gravar? Ah, que plugin que eu vou usar? Ah, essa ideia aqui. Isso eu me perco nos detalhes e acabo não produzindo muito. Então o Dalton foi esse catalisador. E aí, ao longo, sei lá, desses dois meses, a gente criou o esqueleto dessas músicas. E aí eu passei mais uns dois ou três meses trabalhando em cima dessas ideias, até que estava pronto para gravar. E é engraçado porque, quando eu estava compondo essas músicas, eu tinha que me forçar para pensar baixisticamente, porque é tanto tempo compondo para a banda que eu não pensava, tipo assim, o baixo dessa música tem que ser animal, tem que ser um negócio impressionante. Protagonista. Então, muitas vezes, eu tinha que me forçar, lembra que é um disco de baixista. Eu preciso ser o protagonista. Então, cria uns negócios interessantes de baixo, porque senão, qual que é o sentido disso? Mas é, para mim, um disco de canções, em primeiro lugar. E aí, cara, aí chamei, falei, bom, sempre tive o sonho de chamar os músicos que eu ouvia durante a minha adolescência e a vida inteira para tocar comigo. Aí o primeiro que eu entrei em contato foi o Salmão Phillips, de quem eu sou muito fã. E aí, mandei e-mail para ele, falou, você grava o meu disco, uma música e tal? Eu falei, gravo. E aí ele gravou. Velho. A hora que ele me mandou o track gravado de batera. Foi pesado. Pesado. Eu ouvi o Salmão Phillips tocando tua música, e você fala, caraca, que coisa doida. E aí, fui chamando todos os outros caras, daqui a pouco o Bruno gravou também. Eu queria ter acompanhado a gravação de batera, mas, enfim, no lockdown, não pude viajar, ele também não pôde voltar para cá. E assim, fui montando, remotamente, com músicos do mundo inteiro. O Dino você já conhecia, já? Então, o Dino eu conheci em 2020 também, porque eu conheci o batera que toca com o Marco Mendoza e que toca também com o Bumblefoot. O Bumblefoot é o guitarrista do Sons of Apollo e ele também tocou no Asia e no Guns N' Roses. Ele era o guitarrista do Guns N' Roses. E aí, esse cara me chamou para uma collab, tocando uma música do Bumblefoot, que era uma música instrumental. E aí, eu já tinha visto esse moleque que estava fazendo versões com vocal de música instrumental. Então, ele pegava uma música tipo do Liquid Tension e colocava voz. Fez uma música do Kiko, colocou voz. Pegou a música do Virgil Donati e colocou voz. Ele criou a melodia de voz do Liquid Tension? Porque eu tenho... É massa. É um Dream Theater instrumental. É, instrumental. Instrumental. E as melodias, assim, muito animais. Muito animais. E aí, a gente fez essa collab do Bumblefoot, eu gravei a música instrumental. A hora que eu ouvi a melodia que ele criou para essa música, eu falei, não é possível, cara. Esse cara é gênio. E aí, ele foi um desses caras que... A hora que a gente começou a se falar e se conheceu e tal, ele falou, cara, eu sou muito seu fã, velho. Você, para mim, é baixista top 3 do mundo. Preferido meu, não sei o quê. Gosto muito do trabalho. Caralho, que loucura, né? Aí, eu falei para ele, ele falou, ó, eu estou gravando meu disco. Você não quer fazer uma versãozinha com voz de uma das músicas aí? Ele falou, claro que eu quero. Ai, que legal. Claro que eu quero. E aí, eu tinha uma outra música em mente para ele fazer. A música que ele ia fazer era Resonance, na minha cabeça. Olha. Porque eu imaginava um negócio meio Chris Wright, assim, uma coisa desse gênero. Só que aí, quando eu soltei o teaser com o Simon Phillips tocando batera... Ficou louco. Ele assistiu e falou, o quê? Eu quero gravar com o Simon Phillips. Dá vontade. Eu quero estar nessa track. E aí, o resultado que o Brunão, aliás, brilhantemente reproduziu lá no Bournemouth Street. E aí, o resultado? E aí, o resultado...